E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Hoje, a gente sabe do ponto de vista neurocientífico, ou seja, como que o nosso cérebro funciona quando a pessoa está em um episódio de depressão, tá? E a gente sabe também como que o cérebro de uma pessoa estressada funciona. E hoje a gente descobriu, isso já é muito bem caracterizado na literatura científica, nos artigos científicos, em revistas científicas que uma pessoa com depressão, ela tem, o organismo dela e o cérebro dela reage de forma quimicamente muito semelhante a uma pessoa que tá em estresse crônico, ou seja, uma pessoa, não é aquele estresse que você surta mas é sempre uma preocupação, é sempre uma reatividade emocional às situações do dia a dia então você fica muito explosivo às vezes, ou você fica muito incomodado com coisas que antes você não ficava esse padrão de comportamento hoje é o principal, isso aqui muita gente não sabe, mas o estresse hoje é o principal fator de risco para o desenvolvimento de depressão. Porque ele fica vindo tipo em doses pequenininhas. Exatamente, não tão pequenas, porque em doses pequenas ele é protetor, foi o que eu vi no meu mestrado. O que eu fiz? Eu induzi estresse em laboratório e esses organismos, eu trabalho com o modelo animal, esses organismos desenvolvem depressão ou alguma coisa muito parecida com depressão porque eles não falam, então não tem como a gente saber se é realmente depressão. Isso, são ratos? São ratos, é, modelos animais. Só para deixar claro, a gente passa por todo um comitê de ética em uso animal, é tudo bem regulamentado lá pela federal. A gente vê que esses animais desenvolvem um fenótipo de depressão, ou seja, um comportamento tipo depressivo e quando você vê o cérebro desses animais é muito parecido com o que acontece em cérebro de pessoas com depressão. Então existe uma translação muito bacana, é muito parecido realmente. Então a gente vê primeiro que o estresse leva os animais, o estresse crônico leva os animais a desenvolver depressão e eu mostrei, outros pesquisadores já mostraram, eu também repliquei esses dados do meu mestrado que se você submeter esses animais estressados a um enriquecimento ambiental, o que é isso? Você oferecer exercício físico para esse animal, você colocar lego, caixinhas para eles fazerem casinhas, um ambiente um pouco mais enriquecido em estímulos, esse enriquecimento ambiental previne o desenvolvimento de depressão nesses animais. E aí você me pergunta, mas como que previne? O que acontece? É por várias vias, mas o principal ponto que os pesquisadores argumentam é que quando você oferece um ambiente um pouco mais complexo para um organismo viver, e agora vamos pensar em humanos, quando você oferece um ambiente um pouco mais complexo para os organismos viverem, eles têm que se adaptar àquele ambiente. O nosso sistema nervoso central é basicamente um órgão, o nosso cérebro junto com a nossa medula é basicamente um conjunto de regiões que permitem com que a gente receba estímulos, codifique esses estímulos e emita um comportamento frente a esses estímulos. Então, por exemplo, quando você está fazendo uma piada, você é um humorista, quando você está fazendo uma piada no stand-up, você está praticando aquilo e você está recebendo de volta um feedback se está funcionando ou não. Se está funcionando, você pode começar a investir mais naquele trajeto da sua piada, porque a galera está te dando um feedback positivo. Quando você está tocando violão, você erra uma nota, o seu ouvido escuta isso, interpreta, codifique, você ajusta o controle motor da sua mão para tentar fazer uma nota certa. Então, você submeter um organismo a um ambiente um pouco mais enriquecido é um pouco estressante, porque você tem que lidar com essas situações. E esse pequeno estresse, em pequenas doses, protege o animal para um estresse futuro. É mais ou menos aquela pessoa que se virou muito na vida, desde cedo, e na idade adulta ela é muito resiliente. Dificilmente alguma coisa abala ela. Então, os pesquisadores chamam isso de inoculação ao estresse. Inoculação é um processo que ocorre, por exemplo, quando você faz uma vacina. Você inocula o vírus e injeta ele em você, para que seu corpo não seja afetado pelo vírus. Com o estresse acontece a mesma coisa. Se você se submete a situações pequenas de estresse, desde ali, depois de, sei lá, 12, 14 anos, você consegue começar a ficar protegido para os estressores do futuro e o seu organismo meio que consegue ficar mais forte frente a eles. E foi o que eu mostrei. Eu mostrei, então, que se você protege os animais com pequenas doses de estresse antes, um estressor futuro é incapaz de gerar depressão nesses animais. Mesmo que seja um estresse muito potente? Mesmo que seja um estresse muito potente. Inclusive, quando eu fui publicar meu artigo, foi uma das críticas dos revisores. Quando você vai publicar um artigo científico, você manda para uma revista científica e outros profissionais da área da ciência avaliam o seu artigo e dessem o pau nele. Fala isso aqui, por que isso? Por que isso? Por que isso? Por que isso? E os caras falaram para mim isso. Falaram, por que você usou um estresse tão grande? E aí eu tive que responder o cara, expliquei para ele o porquê, fiz toda uma carta-resposta. O artigo foi aceito, está publicado hoje, depois eu posso deixar aí nos comentários do vídeo. E a gente mostrou então que se você submete ou você enriquece o seu ambiente, a chance de você desenvolver uma depressão por meio do estresse é menor. E isso a gente pode ir translacional hoje para a pandemia. A pandemia é um estressor muito grande. Então aquelas pessoas que, por exemplo, já lidaram muito antes com viver sozinhas, que nunca foram tão dependentes de contato social, hoje podem estar protegidas. E aí E aí E aí E aí